Uma chacina foi registrada na cidade de Campoerê, no extremo oeste do estado de Santa Catarina. A motivação do crime, de acordo com as informações policiais, é de que na tarde de sábado, o irmão do assassino acabou se matando, acabou tirando a própria vida. E isso acabou motivando uma discussão familiar. Pois bem, vamos aos fatos. Na noite de sábado, por volta das 9h20 da noite, um homem chegou em uma espécie de um bar, uma bodega, e acabou atirando, atentando contra a vida de nove pessoas. Ele tentou matar nove pessoas naquela noite, das quais quatro ele teve sucesso. Um casal, a filha do casal e uma outra mulher que também se encontrava naquele estabelecimento. Das nove, quatro acabaram morrendo. Outras duas acabaram recebendo atendimento no local e ficaram tudo bem. Já outras três foram encaminhadas para o hospital para atendimento médico. De acordo com as informações também que foram repassadas pelas forças militares, que estavam lá pelos policiais militares e civis, que estavam fazendo esta ocorrência, o assassino acabou também sendo ferido com uma facada. Eles chegaram neste estabelecimento, nesta bodega, em dois homens, dois irmãos. Um de 38 anos e outro de 32 anos de idade. O de 32 anos de idade foi quem consumou o fato, foi quem consumou os disparos de arma de fogo que acabou tirando a vida destas quatro pessoas. Três mulheres e um homem. Já o homem de 38 anos de idade, que estava junto a esse de 32, que está foragido, foi preso pela polícia civil, que faz agora as investigações deste caso que acabou acontecendo na cidade de Campoerê. As motivações desse crime, conforme eu falei ainda no início desta matéria, foi em razão de que naquela mesma tarde, naquela tarde de sábado, o irmão do assassino, do suspeito por ter cometido essa chacina na cidade de Campoerê, acabou tirando a sua vida, acabou atentando contra a própria vida. E isso acabou gerando uma certa revolta neste homem de 32 anos de idade, que naquele mesmo momento já acabou ali fazendo algumas tentativas, também de agressão por parte da família da mulher deste irmão que acabou tirando a própria vida. A polícia foi chamada no local, acabou dispersando a situação, mas aí, à noite, ele acabou retornando e aí cometendo esta chacina, este crime bárbaro que chocou os moradores da cidade de Campoerê. Este caso agora está sendo tratado pela polícia civil, lá da cidade, da cidade da fronteira de Campoerê, onde ficou esse crime, uma cidade do extremo oeste do estado de Santa Catarina, e é tratada neste momento como segredo de justiça.